Olá pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso biscoito amanteigado sem ovo e sem glúten. É uma receita muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai querer aprender. Então vamos começar. Aqui na tigela eu vou adicionar 200 gramas de manteiga ou margarina, uma pitada de sal, a manteiga tem que estar no ponto de pomada, 500 gramas de amido de milho, vou misturar muito bem a manteiga com o amido de milho Vou adicionar uma lata de leite condensado aos poucos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, gente, esse é o ponto. Vou dividir essa massa em três partes. Essa parte eu vou adicionar cacau em pó. Vou adicionar três colheres de chá. Vou misturar muito bem. Agora eu vou adicionar corante comestível. Esse aqui é próprio para chocolate, mas como essa massa é amanteigada, vai dar certo. Você pode fazer com qualquer corante alimentício, não necessariamente com esse corante em pó. Então, eu vou adicionar corante. Olha aí, gente, vou colocar aqui nesse plástico. Aqui está a outra parte. Nessa parte, eu vou adicionar duas colheres de sopa de matcha em pó. Você pode tingir com corante na cor verde, se você quiser. Olha aí, gente. Olha aí, gente, que verde belo. Essa parte eu não vou tingir. Vou começar a fazer aqui. Vou começar a fazer as bolinhas. Vou fazer cada bolinha com 14 gramas. vou enrolar e vou colocar aqui nessa forma. Vou deixar um espaço. Vamos lá. 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 Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos uns 25 minutos. Vou fazer com essa massa. Vou fazer também com 14 gramas. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou modelar com esse outro molde, mas você não precisa comprar dois moldes ou três moldes para fazer esses biscoitos. O primeiro molde vem com cinco peças que você pode trocar e fazer também vários modelos, ok? Vou passar um pouco de óleo, não precisa passar muito. Tchau, tchau. Esse eu vou levar também para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos uns 25 minutos. Aqui está o que eu tingi com matcha. Vou fazer também com 14 gramas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou modelar com esse outro molde. Vai ser o mesmo processo Olha aí gente, que delícia E aqui está o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. A receita desse biscoito rendeu 85 unidades, cada um pesando 14 gramas e a validade, se bem armazenado, é de 3 a 4 meses. Olha aí gente, que delícia. Esse biscoito fica muito leve, crocante e delicioso. Olhem a crocância desse biscoito O chocolate dá um sabor muito bom Esse é o que foi feito com matcha E aqui eu finalizo Mais uma receita e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau pessoal!